Salve rapaziada, seja bem vinda a mais um videozinho de qualidade aqui no meu canal do YouTube Estamos aqui hoje no Brazuca City, cidade RP do Paulinho rapaziada E hoje a gente vai fazer aquele videozinho de mendigo novamente Só que o mendigo agora rapaziada tá de Bugatti Tá de Bugatti né pai? Vamos pedir dinheiro, depois vamos ir lá agradecer de Bugatti Vamos ver a reação do pessoal aí, do mendigo forgado Vem por aqui Ele tem choqueia de carro Sabe pegar a praquinha na mão? É qualquer o Barra e praca E espaço praca Pronto, agora estão parecendo o mendigo de cria Olha ele tendo não pegar a praca Pegou, boa Agora tá um mendigo mesmo cara No mesmo lugar No local, acho que dá ruim, não dá Dá nada não, só cola Eu tô com pouco peso Foi eu não viu, pra tentar fazer pronta Boa tarde pessoal Boa tarde Estão procurando uma oportunidade aí de receber uma graninha Alguém pode doar, pode ser um real, 25 centavos, 50 centavos, 75 centavos, 1,50 Qualquer valor ajuda Eu vou te dar um emprego, o que que você acha? O que que você acha? Tem veja coco ou água mineral? Não, nós não gosta de trabalhar não Por isso que a gente mora na rua Que é isso, senhora? Preciso disso não Calma o coração Pior é a senhora que não quer dar um real Isso sim que é pior Então um real pra dar com uma pessoa carente Que você acha no mato Vocês vieram da Babilônia? Estão usando saia Essa moça é do taco Ixi Eu tive um déjà vu aqui que eu levei um taco na cabeça por causa dela Puta merda Sério? Olha aí gente Pô, é sacanagem hein Essa moça aí Ela já não dá um real pros outros Ainda taca, taco nos outros, é foda Eu levei um déjà vu Você não lembra de uma noite passada não? Não Na oficina? Qual que é o passaporte? É o pix É Z ZE Não, sou passaporte né Transfere aqui É pix, ZE Ah, eu lembro da sua voz Não, não vai Eu lembro da sua voz Ué, qual que é a diferença? Não vai dar o dinheiro de qualquer jeito? Não, eu gosto de transferir no passaporte Não, não tenho passaporte Eu sou mendigo Mas eu não sou burro Eu tenho pix Eu tenho até maquininha Você tem pix? É ué, eu sou mendigo Eu sou mendigo Poxa, por que? Com a maquininha tem juros Muito obrigado, valeu senhor Deus abençoe Vambora Deixa essa mulher com o real dela aí Vão no x1 no saco então Ih, rapaz Calma aí, vou pegar o carrinho de mão lá Pra buscar os... Espera aí que eu vou buscar o carrinho de mão e já volto Olha os caras achando que eu vou buscar a arma, cara Eu vou buscar o... Bugatti, rapaz Vambora Pegar o Bugatti Tomara que esteja aqui aí, rapaz Vambora Deixa eu ir pro outro lado Que eles vão esperar eu vir por ali Mas eu vou aparecer pro outro lado Carrinho de mão Carrinho de mão aí Vambora, rapaz Vambora Bora Pô Ela ainda não me reconheceu Oxe, olha aí o mendigo de cara Que é isso? Ah, cê... Cê vai ficar... Ó, cê vai apagar o conserto Cê sabe quanto que é o retrovisor do Bugatti, senhora? Tá maluca? Cê tá maluca? É? Tá maluca? Vai quebrar meu Bugatti, rapaz Sabe quantos... Quantos gorjetos eu pedi? Calma aí, calma, calma Calma o coração Calma, calma o coração aí Olha meu carro, rapaz Meu carro Bate no meu carro aqui de novo pra cê ver, maluco Bate aqui no meu carro Não encosta no meu carro não, rapaz Meu carro não encosta não Não encosta no meu carro não, que isso? Meu carro não, pelo amor de Deus, cara Muita gorjeta, muita gorjeta Calma o coração Eu falando nisso eu não tenho quentinho pra mim que trocar o retrovisor desse carro, não? Quentinho, cara Quentinho só não tem não? Tem não Rapaz, essa mulher vai quebrar o retrovisor do meu carro Essa mulher vai quebrar o... Que isso, gente? Calma o coração Isso é inveja, moço? Isso é inveja? Não Que isso, cara? Deixa ele, deixa ele, deixa ele Vamos no taco Eu vou pegar o outro de vidro, peraí Eu tenho taco não, mulher Tá louca? Rapaz, eu só queria um real A mulher quer me expulsar daqui com um taco, homi Cê tá vendo um trem desse? Palhaçada isso aí Vamos no taco, nós dois Se... Se... Se cê ganhar de mil, eu te dou 500 mil, peraí Calma aí, tia com meu lanchinho 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 Rapaz, nunca mais eu pareço Nunca mais tira o meu carro da garagem Se não vão quebrar de novo Você vai querer aí, eu vou até lá pegar o taco Vai dar o taco de graça? Não, né? Pagar, né? Ué, eu vou pagar pra morrer, tá maluca? Pelo amor de Deus, não me bate, por favor Eu já... Ah, aqui, ele empresta o taco pra ti, ó Ele aqui Ô, meu parceiro, vambora Vamos pegar dinheiro dos outros ali Não, não vai no taco com ela, cara Ela apagou dois caras ontem Bora ali pegar dinheiro dos outros ali Cara, um dos caras... Ô, vai estragar o carro Vai estragar não, já estragou meu poçante, né? Palhaçada o trem desse Calma Aquela ali Pega um kit de vida pra mim aí Três kits de vida e um taco pra mim E traz um kit reparo também, pelo amor de Deus, hein? E um kit reparo também Obrigado Só agradeço Essa daqui, ó Essa aqui é a psicopata do taco Rapaz, sua mulher é psicopata de tudo, irmão Sai fora, arregaçou meu introvisor ali Eu só sei que eu desmaiei e não ligo de nada Eu falei pra ele que se ele ganhar no taco comigo eu dou 500 mil por ele, nunca Ah, você quer ir comigo? Então você lembra, né? Você nunca apanhou com peito cabeludo na sua vida, rapaz Se eu tropeçar aqui no meio fio eu morro Ela apanhou eu e o mano ali, ó Ó, você vai me dar um kit também, que você já lascou tacado na minha orelha ali agorinha É, por favor Ó o James Bond Ó o James Bond, guri Quem vai comigo? Vem cá Ô meu parceiro, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, companheiro Eu tô precisando de uma ajuda, você não tem uma picanha pra me arrumar não? Hahahaha Paz, eu sei de uma... E você? Você vai comigo? Eu sou muito útil pra você, cara Que que você quer? Ó o caralho Você vai... Você vai comigo no taco ou não? Você quer tirar o x1 comigo, cara? Vamos tirar o x1 Vai Vai Esse é a bandagem, né? É, usei Ó, vai você com o seu taco, eu com o meu... Meu bastão Não, né, você é espertinho Ué, o meu é mais forte agora? É, é Não sabia não, ué Eu quero ver vocês caindo na... Ô, obrigado, cara É só se me der um kit de vida, que eu tô quase morrendo Ô, eu não sei não é... 50 mil Essa mulher tá se garantindo muito nesse taco aí, eu vou apanhar à toa Tô nem lá Tô ruim Cara, ela derrubou eu e eu tomando ontem Filete ali na esquina ali, cara Como você lembra? Ela derrubou eu e eu tomando ontem Ô, mano, é... Tem... Tem alguma regra? É só tacada no pote É só tacada no pote É... Tá bom então Eu quero... Cadê meu taco? Ninguém deu taco pra mim, ué É o menino lá, seu amigo vai te dar Ô, John Ô, Gogo Boy, presta seu taco aí Ah, eu sabia Vamos... Chega aí, Zé Como que eu pego taco do céu agora? Um bom caminhão de filete ali na esquina, viu? Cara, não vai, mano Não vai Que isso, cara? Não vai, mano Vai Dá o taco aí Eu acho que vai dar merda Eu acho que vai dar merda Ela tá se garantindo demais Vai, vai, vai Eu morri duas vezes pra ela Quando eu... Quando eu acordei Tinha outro caído Ó, ó, deixa eu falar Que isso, cara? E ela tava em pé Deixa eu falar uma coisinha É minha patroa Se vir, sai correndo Dá uma cabeçada quando ela cair na esquina Ô, cara Ó, me dá... Me dá o taco Me dá o taco Me dá o taco Me dá o taco Peraí, eu vou passar bom Barra de armas aí Barra de armas Barra de armas Não faça isso, mano Por favor Bora logo, moço Eu quero ver você Vai ganhar 500 mil Eu quero ver você Dá um pau nele agora Arrebenta a cara dele Não faça isso, mano Não faça isso, mano E você for bunda mole Você não vai Você for bunda mole Você não vai Me passa o taco Me passa o taco Me passa o taco Vai, passa o taco Joga no chão Joga no chão Piedade dele, mano Achei dele Achei dele Agora pega o taco dele Revista ele Agora pega o taco dele Revista ele aí Não consigo não Ah, ele caiu mesmo? Out No out Eita O que aconteceu? Tá, deixa eu tirar aqui Correu desidratado Passa as coisas dele pra ele aí, ó Ah, eu tirei só o taco Você não consegue revistar não? Vem cá, vem cá, vem cá Acho que ele não consegue Ele não é de facção Eu quero ver o pau-torá aqui, viu? Quero ver o pau-torá Pronto, filha Guarda, guarda meu Meu trem aí, rapaz Taquei ele, vida Aí vai de E e volta Que isso aí Dá uns pés Ué? O senhor não passou não Siga aqui Guarda meu trem aí, rapaz Esse amanhã aí tem cara de louca Tem isso, cara Tem isso Ih, o Glau manda um beijinho Ô, já salmo o Samu aí, por favor O cara vai precisar O cara vai precisar Pera aí Tô pertinho, cara Médico Pronto Melhor ali de E, gente Pronto, vai Vai que pode começar Pronto, vai Tirar as... Patrô, patrô, fica aqui Você não passou nada não, fi Joga no chão esse trem Passou sim, tá na sua mochila Passou sim, tá na sua mochila Tá na sua mochila, trem Tá na sua mochila não? Tá perto de mim aqui, Zep Kid É rapaziada Ó, vai ter porrada aqui Vai ter porrada aqui, ó Vai ter porrada aqui, ó Ô, senhora Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu falar Ó, cê vai vim de lá pra cá E eu vou de cá pra cá Ela vai se bater de frente Cê tá ouvindo, né? Aqui, ó, aqui faz assim Fica aqui, ó Fica aqui mesmo Onde cê tá aqui assim, ó Fica aqui, patrô Aqui Chega aí, ó E ela de lá É Rapaz, ó O que que ela vai falar? Fala, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer algum trem, rapaz Essa mochila tá se garantindo demais Ela vai vim correndo, ó Ela já vai vim, se é que cê faz, cê corre Aí, antes cê chegar perto dela Cê tenta correr tipo pra direita ou pra esquerda, né? Não vai retomar Aham, sim Não vai retomar, não Não vai retomar Fechou, fechou Vai lá Ufa Rapaziada, acho que eu vou perder Essa mochila aí tá se garantindo demais Eu vou tomar um coça, rapaz Vou tomar um coça, rapaz Tá valendo Tá valendo, Truta Morte Arrebenta aí Ué Os dois morreram, cara Oblecou, cara Oblecou Foi os dois, cara Olha isso Foi os dois Cara, os dois morreram, cara O que que merece? Não, peraí, cara Peraí, peraí Vai ter que ter uma revanche Vamos registrar esse fato herói Oblecou Cara, que foda, velho Colocando no Insta Que foda, cara Pronto E agora? Não, é melhor botar no status, cara É melhor botar no status, quer ver? Aqui, ó É, rapaziada Voltamos, hein E aí, bora Agora que o povo começa a se argar a mão Tá Entra no... Entra na rádio aí Vai, rapaziada Agora aqui é revanche, hein Agora sim Agora vai, cara Agora tem que ir Sei não, essa mulher aí tá muito esperta, meu gol Ela tá esperando eu ir nela Por que será? Tem manha Você tá pronto? Nasci pronto Espera aí, cara Calma aí que eu vou regar Vai tomar, hein Vai tomar Corre não Tá com medo do quê? Tá com medo do quê? Tá com medo do quê? Volta aqui, rapaz Você vai tomar ou se eu? Tá com medo do quê? Hora Correu, né? Tá com medo Que dia Os dois de novo, cara Ai, cara Os dois de novo, cara Ah, mas vai ficar fedendo aí Ai, cara Que maravilhoso isso, cara É, pessoal Então assim Vamos terminar o nosso vídeo de hoje A ideia era ser um mendigo, mano Pra pedir dinheiro E parecer de carrão E o povo ficar puto Mas nunca acontece do jeito que a gente quer, não é verdade? Mas eu gostei muito do vídeo de hoje, mano Foi muito da hora Curti bastante os caras aí Soube gerar demais Gostei, hein Nem sempre a gente acha pessoas que sabem gerar Sem falar que eu ganhei um milhão ainda aí Só por fazer essa brincadeira, tá bom? Bão demais lá de fazer muita coisa com esse um milhão aí, hein? Rapaziada, deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de GTA Roleplay, fechou? Valeu Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau